Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo do dia 29 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia e sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Este vídeo nós começamos aqui a primeira prática nossa com uma topologia de roteamento, mas vamos simplesmente endereçar e fazer a comunicação básica entre os dispositivos vizinhos desta topologia. Então nós temos aqui uma topologia com 5 roteadores, vamos interligar todos os roteadores que fazer o endereçamento e depois que estiver tudo pronto, no próximo vídeo, a gente começa configurando o protocolo de roteamento. Aqui vou endereçar o Desktop X para alcançar o Desktop Y, mas o meu objetivo inicial agora é que os dispositivos se comuniquem com os vizinhos. Começando pelo endereçamento básico. Então vamos lá, quem já sabe fazer o endereçamento pode pular este vídeo e fazer o endereçamento por conta, como achar melhor. Aqui nós temos, vamos dizer o seguinte, nós temos disponível para nós a rede 200 barra 24. Vamos subdividir aqui esta rede, vamos fazer entre os roteadores usar uma rede barra 30 e o Desktop X e Y usar outro pedaço de rede. Então vamos colocar aqui, entre o roteador A e o roteador B, nós temos um link. Entre o roteador B e o roteador C, nós temos outro link. Entre o roteador C e o roteador B, nós temos outro link. Roteador D e o roteador E e aqui entre o roteador A e o roteador A. Podemos ver que nossa topologia, ela é redundante. Aqui temos o roteador A com o Desktop X e o roteador C com o Desktop Y. Entre o roteador A e o roteador B, vamos colocar a rede 200 0.0 barra 30. Entre o roteador B e o roteador C, vamos colocar 200 0.4 barra 30. Entre o C e o D, 200 0.8 barra 30. Entre o D e o E, 200 0.12 barra 30. E entre o E e o A, colocaremos a rede 200 0.16 barra 30. Ok, já definimos aqui como que vai ser o endereçamento dos enlaces entre os roteadores. Entre o roteador A e o Desktop X, vamos ilustrar que tem uma rede ali maior. Vamos fazer a rede 200 0.0.0.32 barra 30. Uma rede muito pequena, vamos dizer que é uma rede como se fosse um provedor comum aí, barra 29. E aqui no Desktop Y, vamos colocar barra 29. Nós teremos 8, vai ser 200 0.40 barra 29. Está bom assim, vamos endereçar os dispositivos. Aqui eu já sei de antemão qual interface está conectado qual dispositivo. A ETH 0 de um roteador sempre ligado com a ETH 1 do outro roteador. E aqui nós temos a ETH 2 ligado com os desktops. Vamos fazer a configuração do roteador A então. Manter o endereçamento aqui sempre disponível para a gente trabalhar. Então, o roteador A, configure terminal, interface ETH 0 que está ligada com o roteador B, IP address 200 0.1 barra 30, no shutdown, ok. Interface agora, interface ETH 1, a interface ETH 1 está ligada com o roteador E. Então, IP address 200.0.0.18 barra 30, porque a rede 16 ou 17 eu vou deixar para o roteador E. No shutdown, ok. E agora, interface ETH 2, IP address, vamos colocar IP 200 0.33 barra 29, no shutdown. Então, já posso tentar aqui mandar um ping do desktop X para o roteador A. Vamos ver se ficou no show interface e aparecem os endereços IP, sempre é bom conferir. Então, a 001 barra 30 com o ETH 0, 0018 com o ETH 1 e a 33 com o ETH 0. Desktop X e ETH config, ETH 0, 200 0.34 barra 29 up e ping 200 0.33 que é o roteador A. Perfeito, aí já está configurado o desktop e o roteador A. No meu desenho aqui, eu coloquei o roteador A e o desktop em uma área de trabalho, o C e o desktop Y na outra área. E na área de trabalho mais central, eu deixei os três roteadores, o B, o E e o D. Para a gente fazer o seguinte desenho, né? Roteador A, por cima vai para o B, vai para o C, daí voltando por baixo passa pelo D e pelo E. Então, deixei aqui separado nessa ordem aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Agora, do roteador B, vamos lá para o roteador B. Vamos por cima antes. Roteador B, então, configure terminal. Interface ETH 0, IP Address, eu vou colocar o endereço IP com o roteador C, que é o 200 0.5 barra 30. Vamos ativar essa interface. E agora vamos para a interface ETH 1, que é a que está conectada com o roteador A. Então, IP Address 200.0.0.2 barra 30. Agora eu devo executar um ping ali para ver se eu consigo alcançar o roteador A. Está aí, ó. Roteador B alcança o roteador A. Ok, vamos ver se estão corretas as interfaces. Show interface. Muito bem. O 5 está na ETH 0 e o 2 está na ETH 1. Vamos para o roteador C agora. Roteador C, configure terminal. Interface ETH 0. A ETH 0 do roteador C está ligado com o roteador D. Então, é IP Address 200.0.9 barra 30. No shoot down. Ativando a interface. Agora, interface ETH 1. Essa interface está ligada com o roteador B. Então, IP é address 200.0.0, a rede do roteador B e C é a rede 4, então este aqui é o endereço IP6, barra 30, no shutdown. Aqui o roteador C também tem um desktop conectado, então interface, ETH2, IP address 200.0.41, ele vai ser o gateway desta rede, barra 29, no shutdown, muito bem. Vamos conferir aqui, show interface, eu tenho a rede 9, o IP9 na ETH0, o 6 na ETH1 e o 41 na ETH2. O roteador C já deve enviar um ping para o roteador B, os dois já estão endereçados, estão 200.0.5, funcionou. Aproveitando aqui, já vou endereçar o desktop Y, então ifconfig, ETH0, 200.0.42, barra 29. Vamos ver se ele consegue alcançar o roteador C, ponto 43, ok, ou para 43, não, perdão, 41. Funcionou, está pingando, então a minha topologia daqui até aqui, esses dispositivos já estão alcançando os seus vizinhos, não temos roteamento ainda, o roteamento não foi configurado. Prosseguimos aqui, vamos para o roteador D e o roteador E, vamos lá, o roteador D agora, configure terminal, interface ETH0, o IP, o roteador D na ETH0 está ligado ao roteador E. Então, IP é a address 200.0.13, barra 30. E na interface ETH1, endereço IP, 200.0.0, na ETH0, ele vai responder ao C, então na rede anterior aqui, é o IP9, é o roteador C, então ele é o IP10, 10, barra 30. Muito bem, show interface para a gente ver como ficou o endereçamento, aqui está, olha só, 13 ligado com a interface 0 e a 10 na ETH1. O roteador D já deve alcançar ali o roteador C, então ping 200.0.9. Beleza, já alcanço o vizinho, agora falta o roteador E, a última configuração nossa aqui dessa topologia. Então, configure terminal, interface ETH0, a interface ETH0 dele está ligada ao roteador A, IP address 200.0.17, porque o 18 a gente deixou lá no A, barra 30, ativar a interface, agora interface ETH1, IP address ETH1, IP address ETH1 está conectada ao roteador D, então é 200.0.13, eu deixei para o D, então este aqui é o 14, 14, barra 30, ativar a interface, vamos conferir, 17 na ETH0 e 14 na ETH1. Posso alcançar o A e o D neste caso aqui, então vamos pingar o A primeiro, que é o 200.0.18, ok, o roteador E alcança o roteador A, e 200.0 para alcançar o D, o D é 13, perfeito, então aqui o endereçamento já está ok, neste vídeo aqui nós configuramos o endereçamento entre esses dispositivos, até para facilitar aí, é uma pré-configuração, nos próximos vídeos aí vamos usar essa pré-configuração com o protocolo HIP e com o protocolo SPF, para fazer os nossos testes, então este aqui vai ser o vídeo de base para a gente fazer essa configuração. uma configuração adicional que eu já vou deixar pronto aqui de roteamento, é que o desktop X e o desktop Y, eles não têm roteamento dinâmico, não há necessidade deles conversarem com o protocolo HIP e o protocolo SPF, na nossa ilustração aqui seria como se fosse um cliente de um provedor, né, cada desktop. então vamos deixar já configurados os dois com a rota padrão, porém, a gente sabe que as demais rotas serão geradas aí automaticamente pelo protocolo de roteamento. então aqui no desktop X, a gente coloca a rota padrão, o roteador A, que é o 200.0.33, muito bem, esse é o default gateway, e aqui no desktop Y, a gente coloca a rota padrão, o roteador C, que é o 200.0.41, que é o gateway desta própria rede. ok, então o que nós temos aqui é os dispositivos alcançando entre si, e uma rota no desktop X e uma rota no desktop Y, visto que não tem necessidade de fazer várias rotas para eles, eles são dispositivos isolados aqui, não tem outra conexão, então uma rota só para eles é suficiente. nos próximos vídeos aí, nós vamos fazer aí a topologia conversar e o desktop X alcançar o desktop Y, e a gente vai descobrir qual caminho o protocolo de roteamento estará estabelecendo entre esses dispositivos. obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.